E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tecni e hoje vou trazer mais vídeo para vocês E de hoje vou trazer um comparativo do antigo top de linha da empresa sul-coreana A Samsung, o Samsung Galaxy S3 E o comparativo do Motorola Moto G Esse comparativo pode ser um pouco absurdo, beleza? Mas para vocês verem que o Moto G pode sim competir com o Galaxy S3 Muita gente vai falar que asneira tudo, beleza? Mas o Moto G traz coisas que o S3 não tem Na verdade esse comparativo é meio pouco besta Se falarmos que o S3 está na faixa de preço de R$ 1.300 E o Moto G R$ 600 Então o dobro, você compra dois Moto G se você comprar o S3 por exemplo Então dá para vocês verem como está o nível do Moto G Competindo com aparelhos bem mais para cima, beleza? Então vamos ver aqui Os dois são aparelhos 3G, tá bom? O S3 possui sua versão 4G Mas o Moto G não tem, pela essa questão dele ser bem mais barato Deixarei na descrição vídeos do meu canal que eu fiz sobre Moto G Qual versão do Moto G comprar Vídeo de especificação Ele tem 4 versões, qual a melhor para você comprar Vídeos falando sobre o aparelho Falando diversas coisas, tá? Deixarei na descrição aí vários vídeos que eu fiz do Moto G Conversando sobre o aparelho e diversas outras coisas Temos a tela Super AMOLED do lado do Galaxy S3 E temos também o IPS LCD do lado do Motorola Moto G As duas telas são HD Podemos ver que a do S3 tem 4.8 polegadas Enquanto a do Moto G 4.5 polegadas O Moto G ganha densidade de pixels do Galaxy S3 Sim, 326 ppi de densidade por polegada Enquanto vimos somente 306 Então é bem capaz de nós termos telas bem parecidas aí Um top de linha A única diferença que vamos ver é que Temos uma Super AMOLED e uma IPS aqui Tá bom? Uma coisa que acontece é que a Super AMOLED Traz um brilho um pouco superior A Super AMOLED satura um pouco as cores Não deixa as cores fiéis Já a IPS deixa as cores um pouco mais fiéis à realidade O S3 tem a tecnologia de proteção Coring Gorilla Glass 2 Enquanto o Moto G tem a Coring Gorilla Glass 3 Temos aqui versões do... O Moto G não tem slot para cartão de memória Já o S3 tem slot para cartão de até 64 GB E é vendido em versões de 16, 32 e 64 GB de armazenamento interno Enquanto o Moto G é vendido em versões de 8 GB Que chegam até 699 reais E versões de 16 GB que podem chegar até mil reais Mas tem uma versão de 700 aí Que você pode encontrar até mais barato Por promoções E os dois possuem aí 1 GB de memória RAM Os dois possuem câmera super bacana A câmera de 8 MP do lado do Galaxy S3 Com a atualização para o 4.3 Provavelmente ele receberá alguma coisa do S4 Mas ninguém tem essa certeza ainda 5 MP de câmera do lado do Motorola Moto G O S3 grave em 1080p 30 fps E o Moto G grave em 720p 30 fps A câmera frontal do S3 é de 1.9 720p 30 fps E a câmera frontal do Moto G é de 1.3 MP O Galaxy S3 tem Android 4.0 E receberá 4.4 KitKat em janeiro Pelo menos foi o que a Samsung disse Temos aí o Moto G com Android 4.3 E receberá 4.4.2 Em breve ele vai receber Provavelmente agora no fim Ele já está começando a liberar 4.4.2 Para os Estados Unidos A Motorola E aí em janeiro ele chega aqui no Brasil Mais ou menos Podemos ver que em processamento O Galaxy S3 ganha Por ele ter um processador quad-core De 1.4 GHz Cortex A9 E o Motorola Moto G Tem um processador quad-core De 1.2 GHz Cortex A7 Esse Cortex Perdão Faz muita diferença A galera não liga muito para isso aqui Mas o Cortex A7 é inferior Ele traz maior durabilidade de bateria E desempenho Um pouco menos de desempenho Do que o Cortex A9 Que acaba consumindo mais bateria E trazendo mais desempenho Então nós temos aí o Cortex A9 O A8 O A7 E aí para baixo Só celulares bem desprovidos de qualidade Vou falar assim para ficar mais bonito A GPU Mali 400 Do lado do S3 E a Adreno 305 Do lado do Motorola Moto G Sobre baterias Não vou comentar Porque só com testes mesmo Para saber qual é a melhor bateria Mas temos 2.070 mAh Do lado do Moto G E 2.070 mAh Do lado do Samsung Galaxy S3 Esse comparativo é meio louco Porque os aparelhos Um aparelho tem 1300 Faixa de 1300 O outro você pode contar Por 600 Mas eu fiz o comparativo Porque umas 3 pessoas Ou 4 me pediram E dúvida de 3 pessoas Ou 4 pode ser dúvida De outras pessoas Pelo custo benefício Se você tivesse que escolher Entre esses dois aparelhos Eu digo para vocês O Motorola Moto G Music Edition Veja o vídeo lá Que eu falo das 4 versões dele Por 999 Vem ele O Music Edition É Dual Core 16 GB de memória Um fone de ouvido Da Sol Republic Muito bom fone de ouvido E o aparelho Muito bom Eu recomendo o Motorola Moto G Se você está pensando Em comprar um S3 Eu recomendo Que você compre o Moto X No lugar do S3 Porque o Moto X É muito bom E é sim superior Ao Motorola Moto G Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Minhas redes sociais Na descrição Eu sou o David Technew Tudo sobre tecnologia